Não obedecerei a quem me quer calar Não obedecerei a quem quer tolher a minha voz A voz que Deus me deu foi para proclamar A sua salvação ninguém me faz calar Se um dia ouvires por aí Bem alto alguém a proclamar A santa glória do porvir Não deves fazê-lo calar Por certo, se este alguém calar Até as pedras clamarão Deixai-o assim anunciar O plano desta grande salvação Não, não calarei jamais Bem alto eu vou gritar Porque um dia eu calei então Nas pedras começaram a correr As lágrimas que um dia em minha face eu percebi Por tanto, estou disposto a morrer do que calar Calar jamais Quem faz calar um salvo Não tem bom proceder Quem faz calar um salvo Faz questão de não viver A boca de um salvo Foi consagrada a Deus Quem faz calar um salvo Luta com Deus E quer morrer Não, não calarei jamais Bem alto eu vou gritar Porque um dia eu calei então Das pedras começaram a correr As lágrimas que um dia em minha face eu percebi Portanto, estou disposto a morrer do que calar Calar jamais Não, não calarei mais Calar jamais Cara a música Haverá um grande dia É o início do final Quando ouvirmos a trombeta ecoar Dos sepulcros surgirão Os que dormem no Senhor Nós seremos transladados, oh irmãos Aleluia, subiremos Ao encontro do Senhor Aleluia, vamos dar as mãos Estaremos sempre juntos Esse ano Aleluia, subiremos Acontecerá na terra A grande tribulação Quanta dor, quanto lamento haverá Nas catástrofes finais Desespero entre as nações Que tristeza para aquele que fica Aleluia, subiremos Aleluia, subiremos Ao encontro do Senhor Aleluia, subiremos Aleluia, subiremos Aleluia, subiremos Ao encontro do Senhor Aleluia, subiremos Aleluia, subiremos Estaremos sempre juntos Em Sião Deus tem cuidado de mim Sim, como cuida da flor Que nasce em pleno jardim Já com perfume e cor Deus tem cuidado de mim Não me abandona Não me abandona jamais Ele destrói os meus medos Revela os segredos Sublimes da paz Nos muitos empates da vida Na estrada comprida Deus tem cuidado de mim Nos muitos problemas que faço Eu sinto o Seu braço Cobrindo-me assim Ainda que a morte me segue E consigo carregue O meu corpo Mesmo assim Lá do outro lado Meu Deus Tem cuidado de mim Eu sinto o Seu braço Eu sinto o Seu braço Eu sinto o Seu braço Seu braço Eu sinto o Seu braço Nos muitos embates da vida Na estrada comprida Deus tem cuidado de mim Nos muitos problemas que faço Eu sinto o seu braço Cobrindo-me assim Ainda que a morte me segue E consigo carregar O meu corpo mesmo assim Lá do outro lado Meu Deus, tem cuidado de mim Eu sinto o seu braço Eu sinto o seu braço Tira a terra E o tempo ninguém pode parar No universo em expansão Há um sol sempre a brilhar Sobre o céu azul tão lindo Onde seres pequeninos Os pequeninos vivem sempre a fazer guerra E este é o princípio do fim Do planeta Terra Papel Papel Fazem paz Os pequeninos Os pequeninos Mas sem amor Tudo se desfaz Tremem a terra Tremem a terra Tremem a terra Dobram os sinos Fazem guerra E pedem paz Paz Este é o princípio das torres E este é o princípio das torres Do planeta Terra Papel 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 Gira o sol Move-se a terra Enquanto os continentes se afastam Os pequeninos se arrastam E a chama da terra E a chama da guerra Não cessa Não cessa E este é o princípio do fim Do planeta Terra Papel 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 Mas se é o grande Emmanuel Sua alma a entregar Alcançará o homem A amplidão dos céus Rasgando o grande véu Verá Jeová E um cântico de amor e paz Com os anjos cantará Mas se é o grande Emmanuel Sua alma a entregar Alcançará o homem A amplidão dos céus Rasgando o grande véu Verá Jeová E um cântico de amor e paz Com os anjos cantará Aleluia 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 Amém O nosso Deus unido na trindade Do pó nos fez com tanta perfeição No coração nos pôs a liberdade E colocou poder em nossas mãos Ainda assim nos deu tanta beleza E nos legou morada em lindo jardim Árvore da vida, aleluia, dava certeza Que aquela vida não teria fim Mas a desobediência nos trouxe Tanta pobreza E nos legou uma vida tão ruim Na viração dos dias melodiosos Ouviam-se os toques dos clarins Na harmonia acordes poderosos De arcanjos, querubins e serafins Anunciando que o grande Deus Ia chegar já Seu desplendor enche a todo o jardim E sons maravilhosos E sons maravilhosos de um pai Sobava-se Então, adeus Adão, adeus Adão, adeus Eu quero te falar Mas o seu pecado era tão grande e tão ruim Que não podia Deus se apresentar E hoje, nesta vida, desraigadas Do paraíso, o mar e o chão, as multidões Sem Deus e por Satã, dilaceradas São trapos em desordens de Adão Bem-aventurados os que deixam A vida vale dos seus pés Aos pés de Deus, vem se humilhar Seus pecados são tão branqueados quanto a lã E com o prêmio que Deus vai morar E a alegria primitiva do jardim Volta a sua vida a brilhantar E a alegria primitiva Do jardim Volta a sua vida a brilhantar Volta a sua vida a brilhantar Incertezas de sabores São percalços que te oprimem É difícil tudo isso compreender E pra onde você olha está escuro Está fechado São momentos que atormentam o teu viver Não existe uma saída E assim você vai sofrendo Mas eu sei que nem assim você está só Pois em meio a tantas dúvidas Eu te trago uma palavra Uma palavra assim da parte do Senhor Ainda existe solução Para o teu problema Ainda existe solução Para a tua dor Ainda existe solução Para tudo isso Jesus Cristo é o mesmo Não mudou Ainda existe solução Para o teu problema Ainda existe solução Ainda existe solução Para a tua dor Ainda existe solução Ainda existe solução Para tudo isso Jesus Cristo é o mesmo Não mudou Ainda existe solução Para o teu problema Ainda existe solução Ainda existe solução Para a tua dor Ainda existe solução Para a tua dor Ainda existe solução Ainda existe solução Para tudo isso Jesus Cristo é o mesmo Não mudou Jesus Cristo é o mesmo Não mudou Jesus Cristo é o mesmo Jesus Cristo é o mesmo Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Jesus Cristo é o mesmo Não mudou Jesus Cristo é o mesmo Eu vejo Eu vejo o retrato Deste mundo Um abismo profundo Tragando o pecador E vejo qual Ovelhas sem pastor Os homens Os homens morrendo Numa arena De novo Enquanto eles insistem Nesta estrada Eu vejo Cravada Lá no monte Uma cruz Jesus E em grandes agonias O Messias O salvador De todos nós Jesus Deus tem tanto amor Pra dar Deus tem tanto amor Pra dar Porque Seu filho deu O qual morreu Pra nos salvar Deus tem tanto amor Pra dar Mas no deserto agreste Deste mundo Deste mundo Nosso Deus Nosso Deus plantou E regou Sua linda flor A rosa de Saró De olor sem fim Que no jardim de Deus Se chama amor Deus tem tanto amor Pra dar Deus tem tanto amor Pra dar Deus tem tanto amor Deus tem tanto amor Seu filho deu O qual morreu Pra nos salvar Deus tem tanto amor Amor Pra dar Nunca mais a gente se encontrou Você nunca mais apareceu Você nunca mais apareceu Estou sentindo saudade Seu lugar está vazio Dentro da casa de Deus Nunca mais Nunca mais a gente se viu Nunca mais a gente se viu Estamos longe Estamos longe A falta que você me faz A falta que você me faz A falta que você me faz Quanto tempo a gente aqui viveu Quanto tempo a gente aqui viveu Experiência que me marcou Ah Porém você foi embora Tudo que aprendeu na escola Num momento Desprezou Foi na igreja que você sentiu O que agora já não sente mais Ouça bem o meu conselho Ouça bem o meu conselho Jesus Cristo está voltando Vem de novo Sentir o paz Mas cadê você Cadê você Que não apareceu mais Cadê você Estou sentindo a sua ausência Estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você Mas cadê você Que não apareceu mais Que não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você Que não apareceu mais Não apareceu mais Estou sentindo a sua ausência Estamos longe Só Deus sabe A falta que você me faz Cadê você 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 Estou sentindo a sua ausência Cadê você 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 Cadê, cadê, cadê você? Cadê você? Estou sentindo a tua mente Rasgou-se o véu, rompeu-se a barreira Passagem estreita, a porta do céu, assenta-te aqui A minha direita e teus inimigos Por sob teus pés Branca entrada, para o céu estar Nosso lugar, preparado já Fechando o mundo, vamos entrar Nesta mansão celestina A minha alma, Senhor, te entrego E a ti eu peço, tens compaixão Vê quantas vidas, no sofrimento Estão morrendo, na solidão Branca entrada, para o céu estar Nosso lugar, preparado já Fechando o mundo, vamos entrar Nesta mansão celestina Senhor, eu te agradeço Pela minha salvação Eu sei que nada mereço Foi por tua compaixão Gratidão é cantar De todo o coração Gratidão é falar De Jesus e seu perdão Gratidão é anunciar Que breve Jesus voltará Eu sou grato ao Senhor Pelo seu imenso amor A Ele sempre louvarei A Ele sempre louvarei Nunca Jesus deixarei Gratidão é cantar De todo o coração Gratidão Gratidão é cantar De todo o coração Gratidão é cantar De todo o coração Gratidão é anunciar Que breve Jesus voltará Devemos sempre agradecer Ao nosso bom Salvador E dele nunca esquecer Quão grande é seu amor Gratidão é cantar De todo coração Gratidão é falar De Jesus e seu perdão Gratidão é anunciar Que é breve Jesus voltará Que é breve Jesus voltará Que é breve Jesus voltará Quero dizer-te amigo Que Deus é todo amor E o que ele fez comigo Sendo eu um pecador Me livrou do castigo E da condenação Dando ao seu próprio filho Me deu a salvação Só o poder de Deus Onde mudar teu ser A prova eu te dou Ele mudou o meu Não vês que sou feliz Segundo ao Senhor Nova criatura sou Nova sou De todas suas bondades Se alegria Se alegria Se alegra nosso Deus Se alegra nosso Deus As obras nunca salvam Quem salva é o Senhor Junto com o Senhor Junto com todas as provas Dá-lhe teu coração Então tu serás livre Da condenação Não vês que sou feliz Não vês que sou feliz Nova sou Nova criatura sou Nova criatura sou Nova sou Entre astros e estrelas Eu irei passar Muito além do sol e lua Eu irei morar Em lindas moradas Que Jesus foi preparar Com os anjos e arcanjos A Jesus irei louvar Aleluia 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 Com os anjos vou cantar Aleluia Aleluia Eu darei-la sem cessar Muito além do horizonte Eu irei passar Entre as pedras preciosas Eu irei morar Com os santos lá na glória Para sempre vou ficar Vendo Cristo ao meu lado Aleluia 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 Com os santos vou cantar Aleluia 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 Eu darei-la sem cessar Aleluia O nosso grande Deus com mais puro amor Moveu-se por nós com grande compaixão Olhando pra terra viu que a humanidade Estava perdida, rei da maldição Enviou seu filho Cordeiro Pascual Para derramar seu sangue numa cruz